O astro Cristiano Ronaldo segue em período de descanso, depois da Copa do Mundo. O português segue com futuro em aberto, e a possível transferência para o Alnaz, da Arábia Saudita, ainda não está concretizada, mesmo diversos veículos de imprensa indicarem que há um acordo entre as partes. Sobre o assunto o presidente do clube saudita falou o seguinte, não há nada certo, a maior parte do que está escrito na mídia está incorreta, foi o que disse Musli Almo Amar. O atual técnico do Alnaz, o francês Rudy Garcia, também foi perguntado sobre uma possível chegada de Cristiano, em uma entrevista de pós-jogo, o treinador se esquivou, e disse que a janela de transferência só abre no primeiro dia de janeiro. Já Ronaldo segue em silêncio sobre seu destino, desde que deixou o Mundial com a seleção de Portugal. O primeiro a noticiar essa possível transferência, foi o jornal Marca, onde chegou a dizer que Cristiano Ronaldo, estaria a caminho de Riad, para assinar contrato e se tornar jogador da equipe saudita, além de se tornar embaixador de uma candidatura da Arábia Saudita, para a Copa do Mundo de 2030. O presidente da Turquia, afirmou que Cristiano Ronaldo foi vítima de um veto político na Copa do Mundo do Catar, sendo preterido na seleção de Portugal, por supostamente apoiar a Palestina. A declaração ocorreu no sábado, durante exibição de um programa de televisão da Turquia. Infelizmente, eles impuseram um veto político a ele. Mandar um jogador de futebol como Ronaldo para o campo faltando apenas 30 minutos para o final do jogo, arruinou seu lado psicológico e drenou sua energia, foi o que disse o presidente da Turquia. Após ganhar a chuteira de ouro em 2011, Cristiano Ronaldo vendeu a premiação por cerca de 1,3 milhões de euros, e simplesmente doou todo o dinheiro arrecadado para a construção de escolas na faixa de Gaza, que estava devastada pela guerra. Já em 2013, quando ganhou a bola de ouro da FIFA, Ronaldo doou as bonificações para a fundação Maquiawish e para a Cruz Vermelha. Na Copa do Mundo, o atacante foi titular durante a fase de grupos, mas diante a Coreia do Sul, reclamou bastante ao ser substituído. Assim, nas oitavas de final contra a Suíça e nas quartas contra Marrocos, ficou na reserva, sendo acionado somente no segundo tempo. Erdogan ainda disse que recebeu a informação que Cristiano Ronaldo vai se tornar jogador do Alnaz. A chegada de Cristiano Ronaldo ao Catar já foi cercada por polêmica, em função da sua crise de relacionamento com o Manchester United. O contrato com o clube inglês acabou rescindido em meio à disputa da Copa do Mundo, após o atacante fazer duras críticas à diretoria do clube, e chegou a dizer que não respeitava Eric Ten Hag. Ronaldo ainda afirmou que o clube não ofereceu o apoio necessário, quando seu filho recém-nascido faleceu. Agora peço aquela moral a vocês, deixa teu like e inscreva-se no canal. Essa foi mais uma edição do Fute Resenha, fique aqui e veja mais vídeos, até a próxima!